Vozes da Igreja Uma vida com certeza é mais intensa e mais plena quando é vivida a partida mística, quando o eixo é consciente e quando o sagrado permeia numa serenidade que comanda a própria história de vida. Irmã Miria Koulin e irmã Kelly Patrícia são duas místicas do universo da música católica. São religiosas, são consagradas, são freiras, são esposas de Cristo. São seres cantantes que como os passarinhos louvam a criação do onipotente e bom Senhor. Sou formada em pedagogia, música, sempre fui professora na minha vida e o canto veio como cumprimento. Porque a gente sempre, mesmo na família, cultivamos a música, cantamos a voz, é uma família grande. E de modo que depois eu acabei estudando música. Também estudei na Alemanha, na Áustria, ganhei uma bolsa. E comecei a compor, a estudar, a aprofundar meus estudos, a ser convidada. E foi assim, são mais de 40 anos que eu componho, que eu viajo pelo Brasil. Eu já cantava antes de entrar na vida religiosa, na paróquia e tudo mais, fazia parte do Ministério de Música. Mas de modo algum eu entrei na vida religiosa para cantar. Primeiro porque a minha primeira experiência de vida religiosa foi na vida de clausura, no Carmelo. Então eu não entrei lá para cantar, na verdade eu entrei para silenciar. Então, depois as portas foram se abrindo e como nós tínhamos gravado uma fita cassete, porque a priora do Carmelo, quando eu era do Carmelo, pediu por causa do centenário de São João da Cruz, nos anos 90. Então eu gravei. E aí a comunidade Shalom, que foi quem nos ajudou a ter os contatos para gravar, gostou e quis divulgar. E aí começou o deslanche das coisas. Senhor Deus meu, só tu tens palavras de vida, onde todos os mortais acharão o que desejam, o que desejam, se o quiserem procurar. Desde menina eu dizia, vou ser religiosa. Com sete anos eu já dizia que queria ser irmã. Eu também morei em Novo Hamburgo, que é uma cidade pertinho de Porto Alegre. E o meu pai tinha um bando de filhos, quis voltar para o interior. E onde ele tinha terra, tinha casa, lá a gente via de Orgel, mas ali eu comecei a ir no colégio das irmãs de Santa Catarina. São os caminhos de Deus. E eu dizia, eu quero ser irmã. Eu já entrei cantando, compondo, fazendo música, estudando música também, mas a composição mesmo, o estudo mais aprofundado da música, veio depois. Porque naquele tempo, no ginásio, a gente já estudava música. E eu lia à primeira vista, sofejava, e tinha uma irmã, que era minha professora de música, a irmã Emília Maria Rennemann. E ela dizia, se esta não for não estudar música, ninguém precisa estudar, não é? Quer dizer, louvado seja Deus. Todo mundo percebia que meu forte mesmo era a música. Irmã Kelly Patrícia bebe na fonte dos místicos, resgata a riqueza de uma igreja que faz a experiência profunda de Deus. Extrai a música da sua vida de oração. Quanto à composição, o senhor notou que algumas letras são dos Santos. Eu costumo dizer que eu não sou boa compositora de letras, de melodia, até que dá mais certo. É bem verdade que tem algumas letras que a gente tenha feito, né? Mas a maioria das letras são dos Santos. E a gente tenta pegar os escritos dos Santos, colocar a melodia e passar para as pessoas. Às vezes é difícil ler um livro, né? E assim, já ouvi vários testemunhos de pessoas que, ah, depois que eu ouvi aquela música de São João da Cruz, eu li o livro de São João da Cruz. Então, esse é o objetivo também, né? Mostrar toda essa riqueza da Santa Igreja na vida dos Santos. O Evangelho vivido por um ser humano, uma criatura que optou, né? Viver a passagem de sede perfeitos, como vosso pai é perfeito, né? Um santo é um exemplo disso. A sutileza faz parte do mundo da música. É preciso leveza e maestria. Cantar é coisa do espírito. É coisa de um Deus que nos toma e que nos ama. A coisa é tão sutil, tão misteriosa, tão de Deus, que é difícil explicar. Mas, olhando hoje para trás, eu fico emocionada e digo o seguinte, quando Deus quer alguma coisa da gente, nada nem ninguém pode impedir. Eu até pensando nisso, né? Meditando sobre a minha caminhada religiosa e também musical, eu digo assim, o reino de Deus é isso. É de graça, mas ele sofre violência. Que violência é essa? Eu acho que é no sentido de a gente buscar, procurar, correr atrás. Porque é de graça. Deus é gratuidade. Mas a gente tem que fazer a parte da gente. Aonde tem música, aí tem vida. Somos vozes da igreja. Aonde tem música, aí tem vida. Brota uma vida tão grande que transborda, que alcança, que provoca, que revela. Que exige a plenitude de um ser que não é nem mais nem menos do que toda a sua própria música. O Instituto Hessele, que eu faço parte, tem o carisma de experimentar, viver e cantar as misericórdias do Senhor. Então, esse cantar, como faz parte do nosso carisma, mas claro, o cantar tem que ser primeiro com a vida, né? Nossa vida tem que ser afinada, para que agrade a Deus, né? Santa Teresinha vai começar a história de uma alma, dizendo que não vai contar a história da vida dela, mas vai cantar as misericórdias do Senhor na vida dela. No entanto, ela não era uma cantora, né? No sentido da palavra, né? Mas cantar com a vida, com a alma, com aquilo que se vive. Então, em primeiro lugar, está isso. E a música vem, como sempre, a se transbordar, né? E a gente, com relação à missão, tenta conciliar a vida, né? A gente nunca exagera, né? Primeiro está a vida de oração, a vida comunitária, né? A vivência no nosso mosteiro, porque senão, o que é que nós vamos dar, né? Se esse é o propósito? Dar a partir de uma experiência, de um transbordamento, de uma experiência de coração a coração com Deus, né? Poderíamos dizer que a palavra está ao alcance dos olhos e a música ao alcance da alma e do infinito, e que ela é fruto do tempo, Arte do tamanho da existência Bertobin já dizia, onde terminam as palavras, acho que Santo Tomás também diz isso, onde terminam as palavras, começa a música, né? No sentido litúrgico, que minha música, por exemplo, é mais feita para a liturgia, para o louvor de Deus, não é? Para... ela tem uma função na liturgia, não é? E é o que a gente também orienta e ajuda o povo a sentir, né? Uma música para o louvor de Deus, então é uma música mais específica, mas realmente a música diz o que as palavras não conseguem dizer, não é? Santo Agostinho, o grande Santo Agostinho, se converteu por causa da música na liturgia em Milão, né? Na Basílica em Milão, onde Santo Ambrósio celebrava os mistérios de Deus e Santo Agostinho, já em processo de conversão, ele chora, ele se deixa banhar pelas lágrimas, né? De consolação e vai se fortalecendo nesse processo todo. Uma coisa é eu dizer, Senhor, tem de piedade de nós. Outra coisa é você, Senhor, tem de piedade de nós, né? Qualquer melodia que seja, porque a voz modula, como Santo Agostinho diz, né? A voz que sobe, a voz que desce, a voz que modula, a voz que procura expressar o que o canto diz, que isso é importante. A música tem que ajudar a expressar o que a palavra quer dizer. É que ela é das artes a mais divina e também a mais abstrata. E é a arte do tempo, né? Você vê uma estátua, alguém fez, a estátua está aí, né? Alguém modelou alguma figura, está lá a figura. Alguém fez uma pintura, está lá a pintura, né? Mas a música é a arte do tempo. Tem que ser interpretada, tem que ser cada vez, tem que ser ouvida, tem que ser trazida para o hoje, para que você possa interpretar, para que você possa sentir, para que você possa rezar. Ela exige tempo, é a arte do tempo, né? Por isso que ela é divina, é uma coisa incrível, inexplicável, né? A música é Deus, a música é o amor, a música é o céu. Quero em meu posto ficar, afitar o sol do amor, do amor. Passarinho é o que eu sou, nas mãos do meu Senhor. Quem recorre à Nossa Senhora tem um caminho feliz. Tem colo, tem abraço, tem proteção e companhia. Tem a experiência verdadeira de mãe e de filho, de amor incondicional que nos conduz à plenitude daquele que é o próprio amor. Eu acho que as pessoas têm necessidade de mãe, né? Eu acho que não se tem, né, Padre? Senão o Nosso Senhor não teria no Seu testamento na cruz, dado a sua mãe. Né? Dado a sua mãe. Ele podia ter reafirmado, né? Ele deixou na vida dele toda dita que o Pai era dele e de todos nós. Mas na cruz ele não disse assim, eu vos deixo o meu Pai. Ele disse, eis a tua mãe, né? Então eu acho que as pessoas têm essa necessidade de uma experiência de mãe. Mesmo para aprender a ouvir o Pai. Então, quando a gente canta o regaço acolhedor, e essa também não pode faltar, as pessoas são muito tocadas. A mãe, né? Estamos aqui no santuário dela e é muito linda essa experiência. E se eu sempre me emociono com Nossa Senhora, ela é incrível, né? Ela é o nosso modelo. Olhando para a Maria, a gente vê que ela é a realizada. A Escritura chama de afeliz. E é isso que todo ser humano quer ser afeliz. A Escritura diz, ah, bem-aventurado. Afeliz, né? Então eu acho que ela é o modelo de realização. Porque possuiu a Deus, teve a Deus. Oh, minha alma, retorna a tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de tua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, é ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender. Me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. A composição é como uma mulher que foi buscar água no poço. Quem a germina? O que a sustenta? De quem é a obra? Coisas e mistérios de quem escuta a Deus. O povo às vezes pergunta, né? Como é que nasceu? Eu também não sei explicar. Mas é realmente um dom muito especial, né? Eu fiz um, por exemplo, quando morreu uma irmã da minha comunidade. Foi uma coisa, mas eu chorava quando o padre foi celebrar a missa de cor presente. E foi fazer a encomendação, pronto. Sem pensar, aquilo veio, né? Quer dizer, é uma coisa que não se explica. Cada experiência é única nesse sentido. Então, o padre, ela gostava de anjinho, era muito espirituosa, irmã Leila. E eu chorava. E ele, que os anjos te conduzam. Cheguei em casa, chorando me nasceu aquilo. Fui ao piano chorando. Que os anjos te conduzam pelas mãos ao paraíso. E eu imaginei ela entrando no céu. Anjos e santos façam lugar por entre cantos no eterno lar. Quer dizer, uma experiência única, nascida na minha vida, naquele momento, mas que todo mundo pode cantar, que se universaliza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor nos dá a bênção, padre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja, a Nossa Mãe querida. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, nos livres dos mares e perigos. Nos dê saúde e a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Eu fico muito, olha, eu digo com certeza muito honrado de, primeiro de tê-la aqui no Vozes da Igreja, neste episódio. E depois eu acho que a senhora é uma grande, eu acho, não tenho certeza, é uma grande riqueza para a igreja. A gente agradece muito, muito, a gente louva a Deus, louva aos santos. E me sinto muito honrado de ter sido aquele menino que veio lá da Bahia, tão simples, escutando e poder estar com a senhora, tendo acesso a essa riqueza muito grande. É tudo muito rico e a única coisa que a gente pode fazer, eu e todos, é rezar que Deus continue doando, né? Multiplicando, habitando, que o Espírito continue iluminando, e que a obra continue, porque não pode parar. Que nos dê várias mírias, né? Várias, não uma só, porque nós precisamos o tempo todo. Deus lhe pague, viu? Muito obrigado. Como minha fundadora, Bárbara Mikes, eu só posso dizer cantando, louvai a Deus e a sua misericórdia, louvai a Deus e a sua misericórdia. O canto final? O canto final, que tem a ver com Nossa Senhora Aparecida, no dia dela, no dia das crianças, né? Então, o Salmo 8 me inspirou, e o refrão dele é assim, podemos, propício neste santo lugar, terminar com ele. Eu penso assim, né? O perfeito louvo vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos De crianças que a mamãe amamenta De crianças que a mamãe amamenta O perfeito louvo vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos De crianças que a mamãe amamenta De crianças que a mamãe amamenta No mundo de tantas coisas descartáveis e de assaltos constantes de paz Encontramos essas duas figuras de Deus Duas místicas da música Banhadas pela consagração de uma vida no seguimento radical a nosso Senhor Jesus Cristo Obrigado, irmã Miriam e irmã Kelly Deus que tudo deu, continue sendo bondoso conosco Sustentando as vozes da igreja Sustentando as suas vidas Obrigado, bom Senhor Amém Assim seja Amém 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 Legenda Adriana Zanotto